Fala aí pessoal, beleza? Aqui foi você no mais vídeo para o canal né galera? E no vídeo estamos aí com a atualização do game Corrida Livre Multiplay Bom, pra quem não sabe e não conhece o jogo, este é um simulador de carro brasileiro para Android Porém o jogo é pago, então eu já trouxe pra vocês aqui no canal algumas gameplays Se eu não me engano foi umas 3 gameplays desse jogo Então saiu aí algumas atualizações que eu não tinha gravado Então no vídeo vocês vão estar conferindo tudo que veio nessas atualizações Então estamos aqui no menu do game O jogo é o seguinte, o próprio nome já diz né? Corrida Livre Multiplay Você pode estar jogando no modo, tanto no modo multiplayer ou no modo solo Então vamos jogar aqui no modo solo mesmo porque o multiplayer não se tem muitos jogadores Então aqui é uma das coisas que veio na nova ataliação Só que essa novidade aqui veio na ataliação passada Então é o tempo, clima tempo do jogo Então aqui essa opção é bem interessante Você pode estar escolhendo o tempo No caso você pode estar escolhendo a primeira opção Ensolarado, o tempo bom Ou o tempo um pouco nublado Ou um pouco terceira opção Ensolarado, porém a tarde Ali a primeira já é durante o dia mesmo Parte de manhã ali A opção 3 é um pouco de tardezinha Ou se não, a opção 4 já é bem de tardezinha Bem final de tarde mesmo caindo Olha só que gráfico Bacana que fica Então vamos escolher aqui a última opção Então aqui no caso a gente não tem a opção de clima mudar sozinho Você escolhe o clima que você quer Então se eu escolher aquele clima no caso último ali Finalzinho de tarde Vai ficar somente naquele finalzinho de tarde mesmo Então pessoal, estou aqui na frente da minha casa Com o meu uninho Meu uneira ali bem boladão Seguinte, veio nessa nova ataliação também Veio um novo carro No caso vai sendo o Volkswagen Jetta Então no vídeo de hoje vamos estar indo até a concessionária Que fica aqui do lado da minha casa Para a gente estar comprando Esse novo carro que foi o Jetta Então olha o ninho aqui também Olha que bacana o Fit Uno Da hora hein Deixa eu estar movimentando aqui Meu personagem A câmera aqui fica um pouquinho complicado de estar controlando Mais devagarzinho a gente já consegue acertar Olha o ninho Todo original né Uno bem antigo cara 1,95 por aí Bem antigo Meio das antigas Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha aí pessoal, que bacana que está o carro Está sensacional né Então bora estar entrando nele aqui Deixa eu abrir a porta Beleza, já entramos nele aqui Então bora estar ligando Deixa eu ligar ele aqui Deu um ronco até que maneiro Um bom ronco Um ronco da hora Então vamos só estar ativando primeiramente Aqui os faróis O xenonzinho Tem um baita xenon O Uno aqui tem um baita xenon Deixa eu estar afastando a câmera Para vocês visualizarem melhor Olha aí ó O ninho aqui tem um baita xenon Então vamos ligar né Para andar naquele estilo Está bem assim basicão né O Uno está meio que no estilo Bem original Opa, que é isso cara Que é isso Vamos fechar essa porta mano Ô louco Deixa eu fechar a porta aqui Ó, como é que o cara sai andando Com a porta do carro aberta Tá querendo cair Para o lado de fora É ô maluco Então as trocas de marcha Que vocês podem ver São trocas manuais né Opção Então estamos aqui ó Já chegamos Como eu tinha dito para vocês né Concessionária fica do lado Então vamos só estar chegando Estacionando O meu carro aqui Que eu quero comprar né O Volkswagen O Jetta Vamos ver né pessoal Como que ele vai estar aqui no jogo Ainda não vi Vamos estar vendo juntos aí ó Deixa eu só estar manobrando então Aqui o Uninho Parar aqui na vaga corretamente Então ó Já paramos Deixa eu só dar uma rec Ficou bem encostado Ó, beleza Então vamos colocar aqui de primeira Vamos desligar o motor Então né pessoal Deixa eu estar dando um zoom Para vocês verem Olha lá que bacana Os detalhes internos do carro ó Muito bacana mesmo Ó, sensacional véi ó O jogo aqui É, é muito bom Grande riqueza de detalhes né Nos carros Então deixa eu estar Saindo né Deixa eu estar descendo aqui Do veículo ó Ó, beleza Já estou fora Deixa eu só Andar aqui Cara O cara não fechou a porta de novo Fecha a porta aí maluco Bom pessoal Então está ali o nosso Uno ó Eu ia vender ele porém Falei, ah não véi Eu acho que eu vou ficar com o Uno mesmo Porque eu vou dar uma rebaixada nele Trocar essas rodas originais Colocar umas rodas É, esportivas Eu vou dar uma equipada nele Porque o Uno é um carrinho legal Ainda mais para você personalizar né Para você equipar o carro Fica muito bacana Ainda mais você colocar um kit escada né Colocar uma escada por cima ali mano Ixi O carro vai a 200 por hora Tá ligado O bagulho fica aí Fica insano Então eu vou colocar um kit escada nele Eu vou personalizar ele completamente Então se vocês quiserem Os próximos vídeos que a gente for fazer De corrida livre Eu mostro para vocês aqui É, equipando O Uno Então agora vamos aqui até Entrar aqui na concessionária No caso ó Vamos entrar aqui nas concessionárias Deixa eu abrir a porta Ó, vamos lá Aqui tem um ícone Eu vou separar aqui no ícone Menu de veículos Então aqui no caso Temos grande Grande variedade de veículos Ó, tem a Pajero O Uno ó Tem o Opala Fusca Palio O Gol O outro Gol né Mais quadrado O Gol quadrado mais antigo Temos também Ó, Saveiro Gol né O Gol Esse aqui é o Golf É o Golf Eu acho que é o Golf É o Golf Tá aparecendo um Gol Um Golzinho G5 de frente Ó, Saveiro Antiga quadradinha Né, bacana E esse aqui pessoal É o novo carro No caso O Volkswagen Jetta Então vamos comprar ele Beleza Já comprei Ó, ele tá todo originalzão Um azul né Bem bacana Original Então vamos entrar nele aqui ó Ó, carrão hein Ó, se liga pessoal Ó, os detalhes mano Ó, que show Então vamos ligar ele Vamos ver o ronco Ó, gostei desse ronco hein Ó Carrão hein Então vamos engatar a rec E vamos tá saindo Eu vou deixar né pessoal O meu Uno ali mesmo Deixa eu movimentar a câmera É, vou deixar meu Fit Uno aqui Depois eu volto pra buscar ele Tá guardado ali né Na vaga corretamente Só ficou né Com a porta aberta ali O Xenon ligado Mas depois eu vou voltar aqui Pra Pra gente tá Depois eu volto aqui E levo ele pra casa Então olha só Que bacana o carro Então antes da gente Tá saindo pro rolê Ó, mostrando pra vocês Todos os detalhes né Na parte externa ó Se liga Que show mano ó Tá sensacional Temos também Uma novidade né O teto solar E o bacana pessoal Que veio nessa nova atualização Também é as opções Então no caso Você clicando logo acima Na tela no ícone do carro Aparece você ativar o Xenon No caso ó Ligo o Xenon Aqui temos uma coisa Bem bacana Deixa eu até dar um zoom Pra vocês verem Vidro elétrico Então é isso mesmo Temos opções De vidro elétrico no carro Então deixa eu tá Ajustando a câmera Pra pegar o melhor ângulo Ó, beleza Vamos lá então Pros vidros elétricos Aqui tem o uso Vidro elétrico do motorista E do passageiro Então só a gente Clicou aqui ó Segurou O vidro desce ó Desceu né Beleza Clicou e segurou O vidro subiu Olha só que bacana Se eu quiser descer Só um pouquinho Pela metade ó É só eu clicar na setinha Eu posso regular né Mais ou menos Deixar o espelho Mais ou menos fechado Ou mais aberto Então no caso Tem essa opção bem bacana Da regulagem No caso só vai funcionar Nas portas dianteiras Já nas portas traseiras Não temos essa opção Mas olha só que bacana Então vou deixar O vidro assim Meio que um pouco assim Aberto né No caso A mesma coisa aqui Do lado do motorista Deixa eu estar mostrando Para vocês ó Já é a mesma coisa também Tem um ícone aqui Do lado do motorista Você pode estar abrindo Completamente a janela O vidro ali Olha só que bacana E pode estar fechando E pode estar fechando também Você clicou Segurou Fechou Você pode estar regulando Deixando do jeito Que você quiser Bem bacana mesmo Essas opções E aqui pessoal Também temos a opção Do teto solar Deixa eu estar pegando Aqui o melhor ângulo Beleza Então aqui no teto solar É vocês clicarem Na opção Mesma coisa Clicou na opção Ó o teto solar Aqui vai abrir Ó ele vai se levantar Olha lá Vai se abrir Olha lá que bacana Ó Deixa eu fechar Para vocês verem Ó fechei Beleza Vai recolher Ó lá Recolheu Fechou Abri ó Para curtir né Ó E o legal Que tem Vocês podem notar Que tem algumas Várias opções No caso Tem a opção De ele se abrir Completamente E abrir Só as laterais Então olha só Que bacana Repetindo Ó fechou Tá fechado Beleza Clicou mais uma vez Ele vai abrir Ó Vai abrir Vai abrir De lado Assim no caso Nas laterais Ó Você clicando novamente Ele vai se fechar Vai se abrir Completamente Então olha só Que bacana Você pode estar tirando Aquela onda Aqui mano De Jetta Porque Jetta Ele é o carro Para você tirar onda Olha só Que carrão Carro muito top Realmente Para o cara Tirar aquela onda Então a gente já comprou Já deixamos ali O teto solar ativo Já vamos então Logo Para as oficinas Que fica logo Fica bem aqui do lado As oficinas Para a gente estar equipando Primeiramente Vamos estar colocando As rodas aqui Do veículo Vamos estar equipando Aqui o nosso Volkswagen Jetta Já comentem O que vocês acharam Do carro Vocês gostaram Vocês curtiram Eu gostei bastante Cara Curti realmente Está muito bom A modelagem do carro Enfim Funcionando tudo Corretamente Deixa eu só parar aqui Na vaga certinha Vamos tunar então Vai levantar aí O elevador Beleza Então aqui no caso As rodas Clicando do lado Vamos ter Várias opções De rodas Então pessoal Vamos estar escolhendo As rodas Então clicando do lado Vai ter várias opções Para a gente estar colocando Tem umas aqui bacanas É isso aí depende Bastante Qual roda Que vai ficar mais bacana No carro No caso Eu gostei mais Dessa aqui Eu acho que vou deixar Isso aqui mesmo Ficou bacana Vamos dar um instalar Beleza Clicando aqui novamente Vai aparecer o aro Da roda A gente pode estar Colocando um aro menor Ou no caso Um aro maior Ou no caso Um aro menor No caso Vou deixar um aro Mais ou menos Um pouquinho Assim Que fica bacana Então beleza Já escolhi Aqui tem a pintura Das rodas Você pode estar Vindo aqui Alterando as cores Das rodas Tem várias Opções de cores Bacana Eu acho que poderia Colocar um esqueminha De cores Que fica melhor O esquema de cores Para você estar Ajustando a cor ali Mas também O bom Que tem várias cores As principais cores Sólidas Que é muito bacana Então vamos dar um instalar Aqui No caso A gente vai vir A cor do carro A cor do carro Também é a mesma coisa Você clicando Nas opções laterais Vai se alterando A cor do veículo Você pode estar Deixando Da cor que você quiser No caso Eu acho que vou deixar Branco assim Que eu gostei Curti bastante Ele branco Vamos dar um instalar E por último Temos os vidros As películas Dos vidros A gente clicando do lado E pode estar colocando Uma película verde Branca No caso Escura É O escuro Mais clarinho Vermelho Tem várias cores Diferentes Também Para os vidros No caso Vou deixar Isso filme Mais ou menos Assim Deixa eu ver Que opção Vou deixar assim Para não ficar Também tão escuro Vai Senão A primeira Blitz que a gente passar As polícia As polícia Já vai mandar Tirar Arrancar A película Então vamos dar Um sair A gente já equipou O nosso carro Porém o que faltou Pessoal O que faltou Que vocês estão Observando Rebaixar É isso mesmo Faltou rebaixar Porque o carro Ficou no estilo Porém está bem alta A suspensão Aqui Está bem alta Então o que a gente vai fazer A gente vai aqui Do lado Na oficina Para a gente estar Alterando Essa suspensão Então vamos estar Indo aqui Na próxima oficina Só para a gente Estar alterando Essa suspensão Bom pessoal Então vamos subir Aqui no elevador Bem corretamente Só para a gente Não ter nenhum problema Beleza Deixa eu só mudar O ângulo aqui De visão Ó Então vamos dar Um aprimorar A suspensão No caso Que é a suspensão Você pode estar Tem a opção De suspensão Independente No caso Você pode estar Só rebaixando A parte de trás Ou da parte de trás Você pode estar Rebaixando Somente a parte de trás Ou levantando Somente a parte de trás Ó No caso Ou se não Você pode estar Rebaixando Somente a parte da frente Ou no caso A mesma coisa Você pode estar Levantando Somente a parte da frente Ou então Se você preferir Você pode estar Vindo aqui Nessa opção E rebaixar Por completo Rebaixar o carro Por completo Então isso aí É bem bacana Porque tem algumas pessoas Que já gostam De andar com o carro Um pouco Levantado A traseira Um pouco Rebaixado A frente E por aí vai Então isso aí Depende bastante Então a opção De suspensão É bem interessante Bem bacana Então a gente já equipou Acho que está faltando Mais nada Faltou nada O carro já ficou Bacana Qualificado Ficou top Mano Bem rebaixado Por sinal Tem que ter bastante cuidado Aqui Porque tem uma parte alta Então olha só Que bacana Já está com o xenon ligado Xenon ligado As rodas A roda esportiva Daquele jeito Olha só que bacana Que ficou o veículo Muito top Mostrando para vocês Todos os detalhes Deixa eu dar um zoom A gente consegue Pegar lá A parte do motorista Deixa eu só alterar Aqui a câmera Deixa eu mostrar para vocês Os detalhes internos Que temos opções Aqui de câmera interna Deixa eu abrir a porta Olha lá Que bacana A parte interna Do veículo Todo detalhado Os detalhes originais Do Jetta Então ficou muito bacana Deixa eu dar um menos zoom Deixa eu fechar Essa porta Beleza Fechei a porta Vamos alterar a câmera Colocar a câmera Interna Para vocês verem Então vamos Começar o nosso rolê Já coloquei aqui A opção de câmera interna Opa O carro saiu aqui Saiu aqui A 200 por hora Já Então olha só que bacana Não ficou bugado A mão do motorista Ali no volante Já ficou corretamente Um detalhe Vocês podem ver O painel O quadro O painel de instrumentos Perfeito Similar ao da vida real Os detalhes ali também Do velocímetro Cota giro Funcionando muito bem Funcionando corretamente Então o jogo está sensacional Muito bacana mesmo De alta qualidade Então assim Para vocês que não sabem Esse jogo é um jogo pago Mas ele tem duas versões No caso Esse aqui que eu estou usando Que eu tenho No caso É a versão Vamos dizer assim Pro do jogo É a versão paga Mas também temos A versão gratuita A versão Para vocês estarem Testando o jogo Vou estar deixando O link dela aqui Também na descrição No caso Vai sendo a versão Vamos dizer assim Uma pequena beta Do jogo Mais ou menos Então o carro Ficou bem bacana Gostei Vamos passar aqui Bem devagarzinho No quebra-mola Meio que assim de lado Nossa Vai passar devagar Já passei com tudo Arrancando ali O louco Tem que passar bem devagar Porque o carro Está bem rebaixado Então para a gente não ter Nenhum problema Tem que passar bem devagar Então o mapa aqui do jogo Também é um mapa brasileiro Muito bom Tem aqui também Outras opções de câmera Você pode estar Regulando as opções De câmeras Enfim O jogo aqui está muito bacana Nossa Essa rua aqui É o que tem de quebra-mola Que isso é louco Deixa eu estar alterando a câmera Tem várias opções de câmeras Diferentes aqui O jogo Então deixa eu estar Só para Nossa A quantidade de quebra-mola Que tem aqui Quebra-mola alto ainda Os quebra-mola bem alto O carro aqui Do jeito que está Bem rebaixado Nossa Deixa eu ver aqui Onde que fica a opção É No caso Eu estou procurando A opção aqui De colocar o som no carro Mas depois eu vou estar Colocando o som Depois eu equipo O carro com o som Depois te ver isso aí Mas aqui dentro Do jogo também Tem uma loja Para você estar colocando Sons aqui no veículo No caso Vai sendo aí As caixas de som Enfim Você está colocando Aquele paredão De som no carro Depois eu tenho que ver Onde que fica Essa Essa loja Pessoal Do som automotivo Olha o carrão Tirando aquela onda Tirando aquela onda O bom aqui do jogo Seria Seria se tivesse opções De colocar câmera Colocar Pessoal Suspensão a A Porque olha só Quebra-mola Está ralando Tudo fundo do carro Carro novinho Acabou de sair da concessionária Nem placa Não tem Está ralando Tudo fundo Mas que realmente Os quebra-molas Da essa cidade São bem exagerados Olha o outro Quebra-molas Que exagero Não precisa disso Não precisa de tudo isso De quebra-molas Deixa eu ver se eu passo Bem devagar Esse negócio Mas não tem jeito não Você tenta passar devagar Mas não tem jeito Então aqui o jogo Traz uma simulação Traz bastante simulação Pelo fato de ter Vários carros Opções de câmeras internas Com regulagens Temos também A opção aqui Do câmbio manual Que é uma coisa Que eu acho Bem bacana Diferenciada Que os outros jogos Não trazem Esse jogo Que traz Uma opção De câmbio manual E o caso Esse câmbio manual Ele funciona muito bem Você tem que estar Atento ali As trocas de marcha Eu só acho um pouquinho ruim Quando troca-se a marcha Fica um pouco lento O veículo Fica um pouquinho ruim No caso Se você joga uma segunda E joga uma primeira Porque não vai Se você veja o carro Não vai Deixa o sol Tá alterando aqui a câmera O mapa também Parece que teve uma Uma pequena Ampliou um pouquinho mais Então o jogo Tá muito bacana Então né pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa aquele joinha Não esquece de compartilhá-lo Nas suas redes sociais Se você ainda não tem o jogo O link dele Tá aqui na descrição Do vídeo Beleza? Comenta aí o que vocês acharam Dessa nova ataliação Se vocês gostaram Se vocês curtiram As novidades Eu tô ficando então Por aqui E tchau